Nós estamos na primeira feira de maquiagem, unhas e cílios da América Latina, a Beauty Show. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Nós estamos nessa primeira edição da Beauty Show aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Nós estamos na Aegla Pro. O Alex vai falar pra gente tudo o que ele está trazendo de novidade para essa edição da feira. Tudo bem, Alex? Tudo bom, Éder. Um prazer imenso estar aqui. Primeira edição, a feira Promete, feira maravilhosa. Eu acho que, para o momento, é muito importante. O mercado vem crescendo muito. E valorizar os profissionais também, porque sempre foi tudo voltado para a área capilar, sempre hair. E hoje a gente tem aqui a oportunidade de mostrar esse lado de manicures, de nail design e maquiagem, ser uma coisa voltada. Estou muito feliz, de verdade. Eu acho que foi um investimento certo da nossa parte. E espero que isso se propague e se renove cada ano. E fora que a feira está lotadérrima. Está cheio, todos os estandes cheios, os corredores cheios. Foi sucesso, já a Beauty Feira acertou de novo. Alex, me fala um pouquinho sobre os seus produtos. O que você faz, o que você produz, se é para profissional, se é home care. Me fala um pouquinho sobre isso. Hoje a Egla é a única indústria, é a única marca que tem a indústria própria no Brasil, onde nós somos detentores da tecnologia de oligômeros e monômeros. Então hoje a Egla, ela fabrica o próprio gel. Diferente de outras marcas que muitas importam, trazem o produto já pronto de fora, a Egla, ela tem a tecnologia para manter um padrão de qualidade. Então hoje a gente fabrica os nossos produtos, a gente vem crescendo e sempre avançando com as novas tendências e a nova tecnologia de forma rápida. Hoje a gente consegue ter um produto com qualidade e com um padrão, sempre com o mesmo padrão. Para levar sempre a mesma coisa, sempre manter um padrão de qualidade nas mesas dela. E esse é o produto, que ele é home care ou ele é para profissionais da área? É um produto para profissional, voltado para o segmento de nail design. A gente tem também, estamos lançando agora o esmalte em gel, onde algumas clientes já estão aprendendo a usar. O produto mais 100% voltado para profissional mesmo, para nail design. Onde que está a sua planta industrial aqui no Brasil? Nossa planta industrial fica no Rio de Janeiro, no Parque Industrial de Caxias. Agora, para eu ter o seu produto na minha clínica ou qualquer profissional que queira ter acesso ao seu material, como que ele tem que fazer? Site, um telefone, um endereço para a gente colocar aqui embaixo? É muito fácil, ela pode entrar no nosso site, que é www.aeglapro.com.br, nossas redes sociais, que é a Eglapro Oficial, ou nosso telefone, que é 21-983-54000. Com essas três formas você consegue ter acesso à marca e a gente pode dar um suporte, abrir novos horizontes. Estamos abrindo distribuidores em todo o Brasil, novos parceiros e só expandindo, né? Então, se você quer se tornar parceiro da Eglapro, olha, os telefones estão aqui embaixo, é só você entrar em contato com o Alex. Eu sou Eder Triton, da Beauty Show TV. E aí, gostou das novidades que a Beauty Show TV trouxe para você nessa primeira edição da Beauty Show aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais.